Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse, te amo, mas também não disse que não Quando eu fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda te amo Mesmo sabendo que eu posso de repente ser o outro Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim desde o começo Não teria te ligado não, mas bem que eu mereço Alguém tão diferente brilhava e parecia querer Aquilo que eu sempre sonhava E que você não soube ser, você não pode ser Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda te amo Mesmo sabendo que eu posso de repente ser o outro Eu não consigo te esquecer Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim tudo por nada E confesso que eu acreditei em meias verdades Você nunca me disse, te amo, mas também não disse que não Enquanto eu fazia tantos planos Que você nunca vai saber Nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Quando você ama alguém que não te quer